Bom rapaziada, o jogo de hoje é muito importante, a gente precisa focar a marcação, mas a gente tá sem zagueiro. Eu? Agora tem zagueiro, pô, deixa pra mim, a zaga comigo. Alemão, por isso que um negocinho que eu quero falar uma coisa pro Didi? Eu menti, quando eu disse que tu jogaria, quando eu disse que te escalaria, mas na real tu só sabe bater. Eu menti, depois o título lá se machucou, e na súmula cê pode ver, muitos cartões você já tomou. Jogador, assim tu quer me enlouquecer, tu briga por qualquer coisa, se eu te escalar eu vou me arrepender. Mas depois, vem aquele cala frio, e o medo de tomar o gol, quando tu erra o dominho. E aí vem o meu zagueiro, já tomou outro cartão, ele vem no desespero e só sabe dar balão. E aí vem o meu zagueiro, já tomou outro cartão, ele vem no desespero e só sabe dar balão. Aí não, né Didi? Agora, pai.